Olá, vamos falar hoje de relacionamentos tóxicos, vamos falar também de alguns sinais que a gente pode perceber de que a relação está tóxica, ou que já começou tóxica desde o começo, ou que foi ficando com o tempo, às vezes também acontece, aliás eu acho que é o mais comum, no começo sempre são flores, né? Depois que a pessoa ou vai mudando ou vai mostrando quem ela é. E aí é importante a gente se preservar, a gente entender que só vale a pena estar do nosso lado, quem está aqui para fazer bem, quem veio para prejudicar, para te causar dor, para te chatear, é bom, a gente não precisa ficar com essa pessoa. Então, vamos falar sobre isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, por exemplo, fazendo uma terapia, se entendendo, tentando entender esse relacionamento que você está, por que você está nesse relacionamento, e muitas vezes, por que você não consegue sair desse relacionamento. Isso é bastante comum. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link está aqui na descrição, já vai direto para a página onde está todo mundo, com horário, valor, endereço, mas você pode mandar WhatsApp, que aí é bem mais prático de pegar todas as informações também, e presencial para quem está em São Paulo, na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar. E aproveitando, se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do tema, se você está gostando, não esquece, deixa o like, é uma coisa que é legal para o canal dar uma incrementada e ajuda o YouTube a mostrar também para outras pessoas esse vídeo, ele vai distribuindo melhor. Aí eu agradeço muito. Então, vamos lá. Existem pessoas tóxicas e existem relacionamentos tóxicos. Tem uma certa diferença, né? Ou seja, você pode até identificar que uma pessoa não é lá muito legal, né? No trato com as outras pessoas. Você pode perceber que ela faz algumas coisas lá que são um tanto agressivas, é um tanto abusivo, ou um tanto invasivo. Ou seja, a tóxica é toda aquela pessoa que, de alguma forma, faz alguma coisa que dá uma prejudicada, dá uma maltratada, causa algum problema para alguém, em algum aspecto, ou um problema emocional, ou um problema material, em algum campo essa pessoa aí causa algum problema. Então, isso é o que a gente chama, né? De pessoa tóxica. É a pessoa que, olhando para o lado dela, talvez ela não esteja muito bem, mas isso é uma coisa que ela tem que fazer, tem que trabalhar com ela mesma, para não deixar extravasar e, né, perturbar a vida de quem está ali perto dela. Mas, se você não permitir que essa pessoa continue, se você não der a ela o que ela busca, que às vezes a pessoa tóxica, aquela pessoa invasiva, que ela quer te controlar, ela quer mandar nas coisas que você está fazendo, se você não der, se você não der essa resposta, se você não aceitar, se você não fazer, se você não fizer o que ela quer, se você se sentir até tranquilo para você interromper o contato com essa pessoa, se você perguntar, tudo bem, você não está bem do meu lado, tchau, veio para perturbar, tchau. Se você tiver essa tranquilidade, então a gente pode dizer que você não está num relacionamento tóxico, mas você identificou uma pessoa tóxica. E essa questão de você ter facilidade de sair, né, da presença, sair do círculo dessa pessoa que você está percebendo aí que não está legal, eu acho que é o que faz toda a diferença para tudo que a gente vai falar aqui. Porque algumas pessoas têm medo dessa pessoa e aí continua se mantendo perto dela. Algumas vezes não tem jeito, algumas vezes é teu chefe, às vezes é uma pessoa da família, mas você tem que estar ali. Mas mesmo que você não consiga sair fisicamente, é importante saber sair emocionalmente nessas situações onde não tem como sair da pessoa. Mas se você conseguir sair fisicamente, tirar fisicamente essa pessoa, parar de conviver, parar de estar do lado, parar de conversar, se você tiver tranquilidade para isso, é sinal que a coisa até vai muito bem. Mas o que acontece é que muitas pessoas têm muita dificuldade por medo. Às vezes é medo da pessoa, medo da reação que ela vai ter, medo do que ela vai cobrar, medo do que ela vai falar, medo de ela se colocar como tendo razão, como tendo o direito de fazer aquilo e você se vê ali meio indefeso, sem forças para enfrentar tudo isso que a pessoa tem a dizer para você. Ou então, às vezes, é medo de ficar sem a pessoa. Por incrível que pareça, isso é bastante comum. Relacionamentos que se mantêm, que continuam, que são tóxicos, porque uma das partes, a parte que está sendo machucada, ela ou acredita que a parte boa dessa pessoa, em algum momento aí, vai retomar, vai aparecer. Não, a pessoa já foi legal comigo num dado momento, então, de repente, é só uma fase. Ou porque ela acha que, não, eu posso reconquistar essa pessoa. E, às vezes, não dá para ela reconquistar, porque essa pessoa, às vezes, nunca foi conquistada. Ela nunca foi aquela pessoa legal que ela mostrava no começo. Então, você não tem o que resgatar. Não existia aquela pessoa. Ela te fez acreditar que existia. Ou então, a pessoa simplesmente não se vê sozinha. Ela, de alguma forma, alguma coisa lá dentro dela, tem aquela coisa de melhor ficar... Como é que a pessoa fala? Pior com ele... Melhor sem... Ah, esqueci até do ditado. Mas, enfim. Ruim com ele, pior sem ele. Né? Ou ruim com ela, pior sem ela. A gente está falando de pessoas, tanto faz. E é muito essa sensação de que, não, está ruim, mas vai ficar pior ainda se não tiver ninguém. Vai ficar pior ainda. Por isso que é muito importante. Eu vou falar, no final, desse preparo que a gente precisa ter na hora que percebeu que está num relacionamento tóxico e tem que cair fora. E aí, os sinais, né? O que a gente pode perceber? Claro que, de forma geral, é tudo que te prejudica, tudo que machuca, tudo que te atrapalha, tudo que te empata, tudo que a outra pessoa esteja fazendo é um sinal de relacionamento tóxico. Tem algumas coisas que são bastante comuns, são essas coisas que eu vou falar aqui. E talvez até esqueça de falar, deixe de falar algumas coisas que acontecem também por aí e você percebe. E aí eu falo, me coloca nos comentários, me conta aqui, que aí vai acrescentando, vai incrementando aqui o conteúdo do vídeo, fica bem interessante. Também é importante falar, que não é... Para você identificar um relacionamento tóxico, você não precisa identificar tudo que eu vou falar aqui. Às vezes a pessoa apresenta só um desses sinais, às vezes dois, três, quatro. E como eu falei, às vezes um sinal que não foi nem colocado aqui na lista, mas é alguma coisa que está te... está te prejudicando, está te fazendo mal. E aí, e se essa coisa que está te fazendo mal vem dessa outra pessoa, está sendo provocado por essa outra pessoa, aí é importante a gente observar esse relacionamento e ver o que você quer fazer com ele. Bom, então vamos lá. Algumas... alguns tópicos aqui, que é a questão da comunicação. A pessoa não se comunica abertamente, não conversa abertamente, não fala as coisas para você, não é honesta com o que fala, não é honesta com o que fez, não é honesta com onde vai, não é honesta no conteúdo do que fala com você. Você percebe que o conteúdo que tem com o amigo, com a família, é diferente do conteúdo que fala com você. Com a família, com o amigo, ele fala de... ou ela, fala de trabalho, fala de... Você não fala nunca nada de trabalho, você não está sabendo. Então, essa é a falta de honestidade. Está escondendo o quê? Por que que essa coisa fechada, essa dificuldade? Ou então, a pessoa que controla o dinheiro. Às vezes, é o seu dinheiro, de alguma forma, te convence que você tem que colocar o dinheiro na mão dele, tem que... ou fazer investimentos, tem alguma ideia dele, ou você tem que ser a única pessoa, quando os dois, quando o combinado é dos dois serem fonte de renda, de repente, no meio do caminho, a pessoa inventa que, o dele vai para o bolso e o seu vai para as despesas. E aí, essa questão do... do dinheiro, acho que eu dei um pulo aqui, mas enfim, que aí é comportamento controlador, mas entra também na comunicação. Ou então, quando tem um combinado dentro de casa, você é o que vai para a rua para trazer dinheiro, eu sou a pessoa filha em casa para organizar a casa. Aí, essa pessoa que vai para a rua fala, não tinha, era só mil. Peraí, aquele combinado de que para existir essa família, teria cada um fazendo a sua parte. Então, não dá para você dizer, dá para outra pessoa falar, então essa família é só minha? Não. Então, também não dá para dizer, se foi o combinado, então isso, é o controle do dinheiro. Aí, voltando para a comunicação, a pessoa que provoca, briga, ela cutuca, ela bota um assunto polêmico na mesa, sem a menor necessidade, ela levanta a voz, ela ofende, ela xinga, fala coisas ofensivas, e muitas vezes até do nada, ou ela provoca. Ela provoca outra pessoa, ela desestabiliza outra pessoa, outra pessoa reage, e aí ela reage mais ainda, e se acha com razão, só estou reagindo a você. Só que a armadilha foi colocada. Ou a pessoa que faz tratamento de silêncio, como punição, não é que ela está quietinha num canto, porque ela precisa de um tempo. Não, ela está deliberadamente para você sentir desestabilizada, para você não saber o que está acontecendo, para você sentir culpa, para você sentir remorso, para você correr atrás. Então, esse tratamento de silêncio é uma coisa bastante cruel também. Aí, os comportamentos controladores, que tem a parte do dinheiro, de controlar o dinheiro da outra pessoa, ou o dinheiro da família, os ciúmes. E aí, na parte do dinheiro, tem muita coisa também, leis que as pessoas inventam, né? Considerar que a herança que uma das partes recebe, tem que ser distribuída para ele. Não, a herança é sempre pessoal, a herança nunca comunica, no relacionamento. Enfim, detalhes aí, que às vezes entra mais advogado, além do psicólogo. Os ciúmes, aquela coisa de, às vezes é ciúmes, que não é nem ciúmes, tá? É controle. Aquela coisa, ai, com quem você foi, com quem você andou, o que aconteceu. Parece até que está demonstrando carinho, amor, interesse, mas é só controle, é só posse, é só vontade de botar o poder e a marca, né? Lá na outra pessoa. Ou a pressão, dentro do controle, pressão para que a pessoa mude em alguma coisa, para que a pessoa não seja quem ela é, mude a aparência dela. Ah, ou você está gorda, você está magra, ou essa roupa está ruim, ou esse cabelo está esquisito, ou esse não sei o que. E a pessoa pode fazer isso, com relação, às vezes, com relação ao comportamento, ah, você ri demais, ah, você é muito séria, ah, você, quer dizer, ou com críticas, ou com piadinhas, né? Fazendo piadinha, ah, olha que ela fez, ridicularizando a pessoa, ou então expondo a outra pessoa em público, falando coisas pessoais. Eu lembro do relacionamento que eu tive, muito, muito, muito tempo atrás, estava no começo do relacionamento, a gente foi num shopping fazer compras, e aí eu entrei numa loja, eu provei uma peça de roupa, aí eu falei, falei meio baixinho, ai, não vou levar não, porque, é, eu mencionei, realço uma característica no meu corpo, que eu não gosto, que a roupa estava, não precisava realçar, mas eu falei que era baixinho ali, deu para entender, que era uma coisa particular, era uma coisa pessoal, aí a pessoa saiu, começou a falar para as outras vendedoras que estavam ali, ele estava ali num grupinho rim, a respeito, ah, ela não gosta de me mostrar, não sei o que, eu falei, meu Deus, que exposição é essa, de uma coisa que eu falei em particular, que falta de respeito, que abuso, que pessoa tóxica, acabou dali, né, não precisa continuar esse negócio, não, não precisa ficar na minha vida, não, se vier para me ridicularizar, para me expor, para, se, não, de jeito nenhum, né, ou então, isolamento social da outra pessoa, fazer coisas, impedir, arrumar, problemas, arrumar compromissos, quando a outra pessoa tem um compromisso, com as coisas dela, com os amigos dela, com os familiares dela, aí, não, fica impedindo, não deixa que a pessoa tenha uma vida, isso é um abuso também, né, isso é um relacionamento tóxico, chantagem emocional, ai, você vai me deixar aqui sozinho, ai, mas eu só como a comida que você faz, ai, esse tipo de coisa, também, chantagem emocional, esse, ai, eu gosto tanto de você, teu carinho é tão importante, que só você pode fazer, e aí, eu estou te prendendo, em rotinas, em atividades, em funções, né, por conta de atender, a fragilidade emocional, da outra pessoa, que às vezes nem existe, é uma coisa cruel também, e a negação, achar que não, tem problema nenhum aqui, tá tudo normal, você que tá arrumando encrenca, não existe nada de, de problema aqui, ou minimizando, não, aquilo não foi nada, não, levantei a voz, não levantei a voz, eu falei normal, a pessoa tava gritando aos berros, e fala que, tava falando normal, ou então inverte, né, culpa a outra pessoa, fala não, fui eu não, foi você, foi você que fez, foi você que provocou, foi você, eu só fiz isso, porque você, aquilo, aquilo, outro, e isso é muito tóxico também, e se você se identificou, com algum desses sinais, é muito legal, você ir procurar ajuda, você tentar entender, o que tá acontecendo, nesse relacionamento, por exemplo, um psicólogo, pode te ajudar, a entender melhor, essa situação, situar no que tá acontecendo, identificar esses padrões, né, ver se são padrões mesmo, de relacionamento, e desenvolver junto com você, ferramentas, pra você lidar com isso, e aí, é, vou te, passar também, uma certa listinha aqui, de orientações, que um psicólogo, poderia fornecer, ou uma pessoa, de bom senso, vou dizer também, que tudo na tua vida, uma pessoa de bom senso, de repente, um profissional, é o que tá, mais alinhado, com, com tudo isso, mas o mais importante, é você saber, que você merece, um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, então tá, então, primeiros passos, pra gente, começar a se situar, nessa história toda, se conscientizar, desses padrões tóxicos, né, pra você sair, de um relacionamento, ruim, você precisa reconhecer, que ele é ruim, né, que ele existe, que não tá te fazendo bem, que aquilo tá, travancando tua vida, e identificar, quais são esses comportamentos, exatamente, o que tá acontecendo ali, que tá, caracterizando esse relacionamento tóxico, identificar os seus próprios sentimentos, não negar os seus próprios sentimentos, né, reconhecer como isso, tá te afetando, como tá afetando seus pensamentos, como tá afetando seus comportamentos, se você tá, andando muito triste, se você não consegue mais ter concentração, pra fazer as coisas, se você tá muito ansioso, ansiosa, a autoestima tá lá embaixo, tá se sentindo esgotada, pode indicar, que você tá, num ambiente prejudicial, né, o ambiente, quem faz, são as pessoas que estão ali com você, e o que é importante, estabelecer limites pra essa pessoa, dizer pra ela, o que você aceita, e o que você não aceita, isso aqui não dá não, né, de uma forma clara, honesta, bem, usando a comunicação assertiva, comunicação assertiva, é aquela que não é agressiva, eu sempre gosto de usar a palavra elegante, que é elegante, não é agressiva, é clara, é firme, e também não é passiva, não é aquela coisa, ah, então, você poderia, não, é clara, é objetiva, também não é passiva agressiva, que passiva agressiva é o sarcástico, é o que entra na piadinha, é o que não, daí você vai estar sendo o outro, fazendo a mesma coisa ruim, do que estão fazendo com você, e para sair desse relacionamento tóxico, claro que sempre tem o passo de avaliar a possibilidade de mudança nesse relacionamento, para preservar e manter a continuidade dele, conforme o grau, conforme a intensidade, conforme o motivo, conforme a intenção da outra pessoa, pode ser que alguns casos, alguns casos dê para trabalhar, para você transformar esse relacionamento horroroso, numa coisa boa, saudável, que possa funcionar dali para frente, mas vai exigir muito compromisso, muito empenho, das duas partes, né, muito esforço, e nem sempre é possível, e nem sempre é interessante, que você pense, em continuar uma coisa, que não está te fazendo bem, mas enfim, se for o caso de concluir, não, não dá, eu preciso sair, como eu falei lá no começo, muitas vezes, não é fácil só falar, só decidir, tá, não quero mais, pronto, interrompi, partir daqui, agora, já não tenho mais contato, já não tenho mais, nenhuma interação com essa pessoa, às vezes não é fácil assim não, às vezes você precisa planejar a saída, com bastante cuidado, você precisa, muitas vezes, encontrar um lugar, para você ir, um lugar seguro, um lugar saudável, para você, não é pular da frigideira, e cair no fogo, que às vezes você sai de um lugar, e vai para outro, que não é, buscar apoio financeiro, se for o caso, se você tiver alguma dependência financeira, é por isso que eu falo, gente, vamos desde sempre, desde o comecinho, ensinar todas as crianças, a todo mundo ser independente, todo mundo conseguir cuidar do seu, para não precisar de ficar preso a uma pessoa, que está sendo horrorosa na tua vida, enfim, buscar apoio emocional, e se preparar para possíveis reações, porque muitas vezes a pessoa abusiva, ela quer continuar a ser abusiva, ela resiste de perder aí as suas vítimas, ela ou tem uma sensação de poder sobre essa pessoa, que satisfaz e ela quer continuar ali, ou tem alguma vantagem material, que faz ela ficar ali, mas normalmente é a sensação de poder, o abusivo, ele tem aquela sensação de, de que eu posso aqui, eu faço, eu aconteço, eu, né, só que, só ele está feliz nessa história, e é uma felicidade amarga, mas enfim, é isso, se você perceber que a coisa está bem complicada para você, que você está diante de pessoas, e eu dei aqui toda a lista, muito voltada a relacionamento amoroso, mas esse relacionamento tóxico, como eu falei lá no começo também, pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um parente, então você pode ouvir tudo isso aqui, adaptando ao seu relacionamento tóxico, aí da sua vida, se perceber que sozinha está difícil, pensa no psicólogo, se chegou até aqui, eu falo, considere a possibilidade de você mostrar o seu reconhecimento, né, clicando no like, fazendo um comentário, se você quiser ajudar de uma forma mais, mais prática, tem o botão valeu, a gente agradece bastante, obrigada por me assistir.